O que é o objeto? Que não devem ser feitas, por favor, bem lento, isso não deve ser feito em hipótese nenhuma, isso não deve ser feito em hipótese nenhuma, então, chamei Uchi, entrou meu movimento de saída da frente, o movimento de esquiva poderia ser esse, o que é esse? Entrou, olha minha mão, se encaixou, gritava, cotovelo dele, aqui estaria quebrado, outro de bloqueio, por favor, chamei Uchi, eu continuo o movimento dele na direção dele mesmo, nunca interrompo, interrompo o movimento, então, por favor, de novo, para ele, agora, bloqueios, chutando, ele começa o bloqueio, o que não deve ser feito, um, dois, isso é tempo de morte, nós eliminamos o tempo de morte, como eliminamos o tempo de morte, por favor, ao mesmo tempo que eu bloqueio, eu ataco, essa é a primeira regra como defesa de objeto importante, essa é a primeira regra no combate, eliminação do tempo de morte, o de bloqueio, o de bloqueio com a esquerda, de novo, o de bloqueio com a direita, novamente, por QUE? entende? chuto aí em dia com alguma coisa, por exemplo,ardou? O de bloqueio com a esquerda, ele dentro, De fora para dentro, de novo. Poderia bloquear com a esquerda, de dentro para fora, novamente. Poderia bloquear com a direita, de fora para dentro, novamente. Poderia bloquear com a direita, de dentro para fora. No movimento diário, eu nunca devo fazer isso. Isso. Movimento da faca, mesmo que eu não cortasse, eu cortaria o meu braço. Nunca devo fazer também isso. Então, ele iniciou o movimento, e o movimento é junto com esquiva. Eu retirou o corpo da frente e fiz um bloqueio, que automaticamente, no tempo de morte, seria junto a uma pancada de mão para o rosto, por exemplo. Entrou? Seria automático. Então, eu poderia bloquear nesse momento com a direita, novamente. Poderia bloquear, saindo com a esquerda. Poderia matar o movimento, dentro do dedo. Matando o movimento, dentro do dedo, seguindo de mão colocada.